Eu estava falando dessa coisa da ancestralidade, em 2002 você excursionou com dois grandes nomes da velha guarda da Portela, seu Argemiro Patrocínio e seu Jair do Cavaquinho. E eu lembro uma vez que eu te entrevistei, você contava que os dois ficavam se atacando mutuamente, um ficava provocando o outro. Qual a tua história predileta de Argemiro Patrocínio contra Jair do Cavaquinho ou vice-versa? Nossa! Bom, Argemiro, Argemiro era uma coisa assim, um moleque, sapeca, sabe? Tem uma história muito assim, para você ver como é que o Argemiro era, ele tinha uma coisa, ele era um eresão, né? Ele, uma vez eu fui com uma equipe de filmagem, filmar lá na casa dele e tal, e aí, ele morava em São João de Miriti. Sabe essas cadeiras? Essas cadeiras de... Eu não sei que material, é um plástico duro, assim. Não é acrílico, não, mas é um plástico que ela é toda... Trançada. É, que tem muito em alquim. Trançada, com plástico, isso. E aí, na varanda dele tinha essas cadeiras. E aí, uma das pessoas que estavam na filmagem, olhou a cadeira e falou, nossa, que cadeira linda. Argemiro, me vende essa cadeira? Aí ele, eu não. Minha cadeira eu vou vender para quê? Não, me vende, me vende, me vende. Não quis vender. Aí, a pessoa foi lá na cozinha e comprou a cadeira da mulher dele. O que devia estar precisando de dinheiro, né, gente? E aí, vendeu a cadeira para ele. Eu fiquei... Eu fiquei sem saber o que dizer. E aí, a gente não falou nada. Eu só olhei no olho dele. Aí, ele olhou para mim e fez assim, ó. Já peidei nela pra caramba. Pode levar. Beijo.